O Portal JT encontra-se aqui em Colina Verde, no distrito de Colina Verde e vai conversar nesse momento com o senhor José Alberoni de Paula Alberoni José de Paula, é isso que vai fazer uma reclamação com relação à área onde vai ser construída a escola aqui do distrito Um bom dia, Alberoni Bom dia Isso, o senhor pode relatar a reclamação que o senhor quer fazer? Olha, a nossa reclamação levou ao conhecimento da sociedade que está prestes a ser construída uma escola orçada no valor de 3 milhões e meio de reais que saiu para a Colina Verde só que essa escola, por força do senhor Neném da Serraria ela está sendo construída em torno de uns 200 a 300 metros de um lixão A gente sabe que isso é ilegal mas nós estávamos com a área toda programada para ser construída em uma área próxima daqui mas aí negociaram essa área debaixo dos panos, fizeram uma alteração de documento para construir eu acho que a sociedade, a população de Colina Verde tinha que ter conhecimento que essa área, dessa escola vai ser construída próximo do lixão que é uma coisa irregular porque de repente todo mundo está vendo muito bonito, enfeitado a construção da escola é um benefício bom para a Colina Verde só que porém sendo construída no lugar errado então nós temos que levar o conhecimento do Ministério Público para alguém vistoriar essa obra saber como é que está sendo feito esse planejamento para ser construído em uma distância do lixão aqui que eu acho que é irregular Então daqui onde está o lixão do município, da prefeitura até o local onde vai construir a escola dá quantos metros mais ou menos, senhor? Eu acredito que deve dar uns 300 metros de 200 a 300 metros, não dá mais do que isso Então e qual a explicação que a prefeitura deu para o senhor para modificar o projeto inicial que até onde se sabe o início era lá no terreno próximo ali ao distrito um terreno onde seria construída a escola e que explicação a prefeitura deu para o senhor para mudança nesse endereço? Até agora não teve explicação nenhuma simplesmente o neném da serraria foi lá, começou a trabalhar tirou as máquinas e pôs para cá o neném chegou a falar para algumas pessoas que por eu ser companheiro de João Paciência e amigo de João Paciência que poderia arrancar até meu barracão e planear lá que eu não fazia lá então é simplesmente força de política até agora não teve ninguém de outra área para vir aqui, vistoriar nem ver esta área somente o neném da serraria até hoje que veio aqui para fazer isso está tudo sendo por força do neném da serraria que é só ele que manda Então, aí no caso a escola já está certa para ser construída na área aqui próximo ao lixão de acordo com informações já está tudo certo então para acontecer isso Está tudo programado segundo a prefeita me passou então nós só precisávamos que o Ministério Público acompanhasse que alguém levasse isso ao conhecimento do Ministério Público para que ele nos historiasse e saber que essa obra desse tamanho não podia ser feita aqui perto do lixão Isso, fica registrada então a reclamação do senhor e o portal JT vai procurar pessoas da Prefeitura para poder pegar informações acerca dessa situação o senhor quer mais falar mais alguma informação mais alguma coisa? Inclusive eu queria acrescentar que em conversa com o senhor Vicente Gomes que está bem na frente do lixão que ele está em uma direção fora do rumo do lixão ele falou comigo que ele já estava para descer para reclamar que essa caatinga do lixão tem dia que vira para o lado da casa dele por causa de um lixo que o pessoal joga na estrada que ele está quase não aguentando se ele que mora um pouco mais longe que a área da escola fora da direção a caatinga vai lá na casa dele prejudicar você imagina quando fizer uma escola dessa na mesma direção do lixão que ela está no mesmo rumo focado no rumo onde vai ser a escola então isso aí vai prejudicar muitos alunos e também as pessoas vão trabalhar ali naquela escola então fica registrada então a reclamação do senhor Alberoni e o portal JT vai levar ao conhecimento das autoridades o problema que está para acontecer aqui no distrito de Colina Verde para frente e aí